O projeto de lei número 9 de 2023 é o riundo do anteprojeto de lei número 14 de 2020, de autoria do vereador Eduardo Alexandre Moreira da Silva, que traz aqui em sua mensagem o seguinte teor. O presente projeto de lei altera dispositivos na lei municipal número 2847, de 7 de junho de 2011, que autoriza o município a celebrar convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para o exercício da função delegada a policiais militares e cria a respectiva diária por desempenho dessa atividade, nos termos que especifica. De acordo com o vereador, autor do anteprojeto de lei número 14 de 2020, a propositura tem por objetivo buscar a simetria com o Estado, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar Estadual, número 1227, de 2013. Ainda segundo o autor, a alteração proposta evita a incidência de desconto do imposto de renda sobre a indenização por trabalho nas atividades de polícia ostensiva e de prevenção da ordem pública, realizado fora da jornada normal de trabalho policial. Eu vou conversar nesse momento com o cabo da Polícia Militar, o cabo Eduardo, que na época que apresentou esse anteprojeto era vereador aqui da Câmara Municipal em Porto Ferreira. A respeito dessa votação de hoje que aconteceu, por unanimidade aqui na Câmara, o que você pode falar que beneficia os policiais? Bomzinho, boa noite. Eu fui muito feliz ao apresentar esse anteprojeto, uma vez que esse anteprojeto está se espalhando pelo Estado de São Paulo. É um atrativo a mais, né? Hoje não é interessante para o policial, antes da aprovação do projeto, não era interessante para o policial, uma vez que ele tinha que pagar imposto de renda, e já a atividade de gente, que é do Estado, não se cobra imposto de renda. E com certeza isso vai trazer benefícios para o município também? Com certeza. É um atrativo a mais, como eu disse, ao policial militar, que vai trazer policiais de outras cidades, a preferência é o policial daqui do município, mas vai incentivar outros policiais a virem também a trabalhar no município. Vamos conversar agora com o presidente da Câmara Municipal, aqui da cidade de Porto Feira, o vereador Sérgio. Vereador, essa votação que foi colocada em pauta hoje, e foi por unanimidade pelos vereadores, vai trazer benefícios também à população. Gostaria que o presidente falasse a respeito. Bem, Osni, muito feliz por essa aprovação desse projeto de lei hoje, que há muito tempo a gente já lutava, que inclusive é um anteprojeto da época, ainda que o cabo Eduardo era vereador aqui na casa, de leis. E eu fui procurado pelo Eduardo e pelo Regis há poucos dias atrás, pedindo que a gente pudesse voltar a tratar desse assunto. Imediatamente marquei uma reunião com o prefeito municipal, Romulo Ripa, que nos atendeu no gabinete, e prontamente enviou o anteprojeto do Pitbull como forma de projeto de lei. E hoje, esse projeto foi enviado semana passada, e eu pedi hoje dispensa de prazo de emenda, para que a gente pudesse, o mais rápido possível, votá-lo, para que o prefeito possa sancionar esse projeto de lei e que possa virar lei o mais breve possível.